TN no pé pra mim deixa mais linda Sabe que eu sou um cara mais pra frente Tiro foto, refs em mãos no cinto Preço de um celto eu joguei no meu dente Joguei Rx em cima da minha estante Ouro brilha mais que tiros traçantes Sabe que eu sou um cara elegante Pose pra foto, ela quer dar pra quem? Pisa no futuro, eu não ligo pra beat Sabe que eu taco fogo nessa shit Se tem meu nome, pode ir pra quem é hit Escuta minha voz e se molha todinha Ela quer sentar Ao som desse beat, doi a machita Bate no iPhone, louca pra me dar Grupo interesseiro, sai da garupa Eu não ligo pra quem fala de mim Eu só quero é ficar rico esse ano O que importa se meu nome tá em alta Eu não ligo se é elogio ou criticando Ela mama na piroca me olhando Ela mama na piroca me olhando Trava na ponta da pica menina Tapa na sua rapa e você rebolando Ontem ela chegou na DM com pressa Tava com vontade de sentar na minha Chegou aqui em casa toda arrumadinha E que passe molha e sua bucetinha Embaixo da cama ela viu os malotes Me passa a perna, eu passei logo a pica Quer uma chita ou mais sujo das linhas? No auditivo eu fiquei assanhadinha Eu comprei essa guerra pra ajudar meu time Faço grana e ela quer ser minha pinte Você é boy, por isso não te oprime Nunca que eu vou te vender meu feat Primeiramente não toca no kit Não aperta a mão de pulse e boy comédia A roda do bonde cê sempre é piada Deve ser porque cê só fala merda Todo lugar ela quer sentar com a chota Toma que toma, senta que nós bota Seu boy tá puto, me ataca por nada Seu trombo na rua, toma várias botas Não adianta ser ruim querer feat Mesmo comprada, não pulo no beat Não quero sua mina porque ela é uma beat Não compro qualquer uma, só as modelos chique Uh, gay, ela me chama se quiser me ter Cê compra a pack de foto do pé dela E eu ganho de graça do que eu escolher Acho que é por isso que cê tem inveja Que eu faço meu trampo e cê fica falando É que cê não tem o terçudo do talento que eu tenho Olha onde eu cheguei com meu bando TN no pé pra me deixar mais lindo Sabe que eu sou um cara mais pra frente Tiro foto, ref, sim, mas não sinto Com o preço de um celto, joguei no meu dente Joguei rex em cima da minha estante Ouro brilha, mas que tira o traçante Sabe que eu sou um cara elegante Pose pra foto, ela queda pra gangue TN no pé pra me deixar mais lindo Sabe que eu sou um cara mais pra frente Tiro foto, ref, sim, mas não sinto Com o preço de um celto, joguei no meu dente Joguei rex em cima da minha estante Ouro brilha, mas que tira o traçante Sabe que eu sou um cara elegante Pose pra foto, ela queda pra gangue E a machina E a machina